Já que todo dia tem festa, amor, hoje em dia tô ligando pra nada Plena pandemia eu tô no bololo, continuo ligando pra nada mais Porto para lancha de droga, paraíso sim dos traficantes Claro que ela me acha da hora, óbvio que ela acha interessante Só progresso pra todos, até para aqueles que invejam minha vida Se sou vitorioso, andando com troco, ganhando a corrida E a que me criticava, me dando conselho, negou na antiga E a sua expressão lá no Rio de Janeiro, de apaixonadinha Hoje vários vem colar do meu lado Tô no corre da minha vida, então pequeno, para de encher meu saco Nunca deu uma moral no passado Te abraço hoje em dia, porque eu quero paz, saúde, para todos recalcado Te abraço hoje em dia, porque eu quero paz, saúde, para todos recalcado Te abraço hoje em dia, porque eu quero paz, saúde, para todos recalcado Te abraço hoje em dia, repereira Pega a visão, pega a visão Pega a visão, pega a visão 2020 toque no refrão Bate um zap lá no Kevin lá Fala pra ele ligar no Rigg lá, mano Pra nós fazer um pião só os artistas Só sequência de roly, pointer em cima da pilantragem de meca Toda blindada, eu tô de jet na cidade Hoje nós acelera forte, ela senta na maldade Tá no giro com os artistas, elas amam a celebridade É sequência de roly em cima da pilantragem de meca Toda blindada, eu tô de jet na cidade Hoje nós acelera E ela senta na maldade Tá no giro com os artistas, elas amam a celebridade Louco de universitário, eu tô com as universitárias Hoje a resenha é privada, dentro do apeno Anália falou que quer tá comigo Pato, eu perigou por perto Se jogou, ficou facita Com o coração aberto, então vem novinha Se joga na minha Tá pilada no meu quarto e hoje tá soltinha Tá subindo e tá descendo hoje sem camisinha Falando no meu ouvido que tá agarradinha Vai acelero minha vinte Vinte mina numa loma Esperando a quadrilha Rico no...